O Acatma Ilhéu, hoje-vindos, a informação ontem que se reunisse no setor e na região dareibia do local, na parte de segurança, a comunidade de Aldeia Rua, Lacló, no Kirilelo e Ilhéu, a ter um crime de ato violento. Então, estamos com a reportagem de Tomei Fernandes. Apelo a um segundo comandante de Pentele, município Ilhéu, já foi acompanhado um juramento de dar mal entre a comunidade de Aldeia Lacló, no Kirilelo, mas a ação dame em caso está malo que aconteça e a lorontola nula fulang março liba, onde o resulta é que é uma ideia não motorizada ser uma reta sura. Segundo o Comandante Pentele Município, ele é o Superintendente e Assistente António Soares Ateten, a ação dame que lhe ala o ato continua a atuação com os cidadãos de roto. Não é que ele recribe o ato violento. Mas quando o cidadão cirana comete crime, o processo continua para o tribunal. E a Fátima nesta líder político, ali o atual deputado J.P. Chico, aprecia a coordenação, comunidade e parte-rua, onde belíssimo malo, liruciação dame. A Fátima nesta líder política, ele é representativo, ele é representativo, ele é representativo e ele tem uma observação. E o que ele vai votar? O que eu considero votar? Primeiro, o que ele vai levar a lei? Se acontece um problema, ele vai agrar. Então, o que ele vai levar a lei? Agora, o que ele vai levar a comunidade de Moris? O que ele vai levar a lei? Não. Então, ele vai levar a execução cada uma escolha em de igreja. Hoje ele vai levar a表ção à crazy e para con Desde Regi, haveriai líder de alivinha. Sergos acrílicos Sefe Suculirai e Lidias Gomes, suba comandade de Sira, atocou um presuramento no Nebele, contribuiu a paz na estabilidade. Tanto comandade adeia parte rua compromete se la halotan acto violento e futuro oñira e marumo makahalo ni arasi que se responsabiliza. Tanto comandade de Sira, nanti comandade de Sira nanti comandade de Sira aibu e tahtoto sai emi de de Labele unu ane sanohi aibu aibu lalau nanti comandade de Sira aibu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL